Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui com um novo jogo da CryptoCity, que é o CryptoGuards. É o jogo que tá sendo lançado agora, então se você quiser entrar, a Public Sale já lançou. Eu vou deixar aí na descrição o link do site do CryptoGuards e eu vou deixar também o link pra você comprar o seu token no lugar correto, caso você queira entrar no jogo, fechou? Então, vamos lá, guys. Eu estou com 2.500 coins e estou aqui junto com o Fetizão, que vai abrir as dele também. Fala, meu amigo Fetizão. Ai, cara, que ansiedade. Eu comprei esses 2.500 tokens, o Fetizão também comprou os mesmos 2.500 tokens e pra abrir uma arminha aqui do CryptoGuards vai custar 250 tokens, ou seja, cada um de nós dois vai conseguir abrir 10 caixas. Torce pela gente. Tem que vir a especial, hein, Fetizão? Tem que vir a especial, velho. Como que são as porcentagens aqui? A Bullet tem 45% de chance de vir, a Laser 35%, a Plasma 14% e a Especial 6%. Ainda não tá dando pra jogar o jogo. Que dia que vai dar pra jogar o jogo, Fetizão? Dia 25%. Tá dando só pra deixar em stake pra ir upando o level da arma, né? Você deixa em stake, ela vai upando a experiência dela e depois, na hora que liberar o jogo, você vai poder começar a farmar. Então vamos nessa, manos. Vamos nessa. Esse jogo é no estilo do Sepan, é no estilo do Sekar. A gente só não sabe ainda como que vai ser, porque o Sepan é um avião correndo contra o outro. O Sekar é um carro correndo contra o outro. E a arma, Fetiz? É uma arma correndo contra a outra? Cara, não... Não faz sentido, né? Vamos ver. Eu não faço a mínima ideia de como que vai ser isso, mas vamos lá. Eu vou gastar 250 tokens para abrir essa caixa. Open, já cliquei, velho. Já cliquei. Meu Deus, Fetiz. Laser. Laser. Laser é a segunda, né? 35. É, 35. Vou deixar a minha arma em stake. Maravilha. Aí ela vai ficar farmando experiência ali. Saulão, qual que é a diferença de uma arma pra outra? Essas duas armas, a Bullet e a Laser, você vai poder farmar quatro vezes por dia. A plasma, você pode farmar cinco vezes. E a especial, seis vezes. Isso eu estou supondo que seja igual o Sepan e o Sekar, que é desse jeito. Aí, Saulão, eu quero ver mais sobre vídeos de Sepan, de Sekar, etc. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Coloca aí na tela a thumb dos vídeos aí pra galera ver, editor. Tá vendo? Esses daqui são os vídeos. É só procurar aí no canal. Tem uma playlist de NFTs que você assiste certinho. Posso clicar na segunda, Fetizão? Bora. Pelo menos uma plasma agora. Bora, plasminha, plasminha. Pou, plasma, 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 plasma. Laser de... A mesma arma. Aí tá me tirando, hein, velho. Vamos, vamos mais uma, vai. Já abrimos duas das dez que a gente pode. Vamos lá. Especial. Bullet. Meu amigo. Tá, três normais até o momento. Vamos para a quarta agora. Chama que chama que chama. Laser de... Nossa, mas olha que da hora. Nossa, essa é bonitinha. Que da hora, da hora. Vamos lá. É a quinta, Fetiz? É a quinta. Metade. Ai, meu Deus do céu. Porra, uma rarinha, Fetiz. Ah, que fofo, velho. Uma rarinha, uma rarinha só pra nós, velho. Bullet de novo. Uma pistola d'água, irmão. Porra, aí tá me tirando. Pô, mas ficou bonitinha as artes, né, velho? Não, ficou muito louco, velho. Ficou muito louco. Vamos deixar em steak aqui já também. Mais uma, mais uma. Bora. Fé, fé. Especial. Mais uma laser, tá? Isso tá pagando. Ok, ok, ok. Já foram seis. Lembrando, rapaziada, que aqui, na real da real, tudo é bom. Então, tipo, se vier a plasma ou a especial, é melhor. Mas essas aqui não são ruins, são boas também. Outra coisa, né, velho? A gente conseguiu comprar no primeiro minuto já da pública. Então a gente pagou muito barato, né, velho? Sim. Vamos lá. Open. Chama. Bullet de novo. Big boy. Da hora essa daqui. Tá, já foram sete, Fetezão. Oitava agora. Bora, bora, bora. Thank you. Laser. Mano, eu tô gastando todo o azar, né, Fete? Você vai chegar, você vai abrir e vai ganhar uma boladona. Especial agora. Especial, especial. Bullet de novo. E a última, Fetezão. Mano, eu acho que eu vou comprar mais. Vocês querem vídeo meu abrindo mais caixa dessa? Mano, eu vou abrir até vir a especial, irmão. Pelo amor de Deus. Bora. Laser. Ainda tem dez lá na conta do Fete, hein? Bora lá, Fete. Vamos abrir as dez na sua conta? Ai, meu Deus. Mano, só pra mostrar pra rapaziada aqui que doideira, velho. Já são quase cem mil players aqui no site, viu? É muita gente jogando o diaquinho. Quase dezesseis mil armas mintadas, velho, tio. Dezesseis mil. Dezesseis mil armas mintadas. Quase seis. Mano, já deixei todo mil aqui no stake. Agora, vamos lá assistir o Fetezão abrindo as dele. Tá, galera. Essa daqui, a tela que a gente tá vendo agora é o Fetezão abrindo na conta dele. Vocês podem ver que tem dois mil e quentos tokens ali também. Vamos lá, Fete. No seu tempo. Vamos. Ai, cara. Sem enrolação, Fete. Bora, bora, bora. Ai, que nervoso. Ai, meu Deus. É especial de primeira, Fete. Unstoppable. É, foi só pra abrir ali. Aqui vai ser papum, tá? Papum, papum, papum. Ou sem ficar de enrolação. Especial, especial. O game não tem paciência, tá ligado? Big boy. Mano, mas pelo menos você tá pegando umas arminhas bonitas, irmão. Papo 10. As minhas era só pistola, nada a ver, mano. Vem uma plasma agora, pelo menos. Plasma, plasma, plasma. Magma. Nossa, essa é bonitinha, hein? Mano, você tá pegando só arma da hora, papo 10. Podia vir uma especial. Não, agora vai vir uma normal e a próxima é especial. Quer ver, não? Normal e a próxima é especial. Não é plasma, não é plasma. Mano, mas você tá pegando as mesmas, né? É, pelo menos nenhuma tá repetida aqui. Ah, não, veio duas repetidas. Duas repetidas já? Ai, cara, que nervoso. Especial, especial. Mas esse é o jogo, guys, que você abre a caixa e aquele famoso tanto faz. O que vier é bom. Claro, se pegar uma que farma mais, velho. É porque normalmente quando vem essas aqui, velho, elas... Tipo assim, se você vender, você compra duas, né? Duas boxes. Exatamente. Normalmente é o dobro do preço. Na hora que libera o Marketplace, tem como vender mais caro essas... A plasma especial. A Laser e a Bullet é o mesmo preço. Três iguais, velho. Tipo eu. Eu acho que esse é o truque, viu? Três iguais pra depois... Mano, e a gente tem um amigo, o Léo, do Bancares. Alguém aí que tá assistindo esse vídeo vai conhecer o Léozão. Léo abriu quantas, Ofete? Quantas raras? Acho que foi nove ou dez e pegou duas raras, velho. Pegou duas raras, velho. Duas da especial. Duas da especial. Não, seis por cento. A gente tem vinte por cento aqui de cidade, velho. Aí! Chama o Léozão, caralho. É isso, mano. Plasma. Da hora, da hora. Cê é louco. Ué, ela dá menos dano do que a da direita? Mas aqui no caso, olha o fire rate dela. A diferença das outras. Cê sendo bem sincero, essa estatística aí, eu acho que não interfere em nada, velho. Não muda nada. Na hora do farm não muda nada. Pelo menos ainda não muda. Na hora que tiver um PVP, por exemplo, pode ser que não muda. Pulto, bem, Fede. Imagina a especial agora pra finalizar com sucesso. Aí! Puna que pariu, meu porra! É isso, Fede, são caralho! Chama, que chama especial, velho. Dá claim, dá claim. Nas últimas duas, velho, nas últimas duas. Irmão, olha só. Mano, é como se você tivesse aberto praticamente mais uma arma, juntando a especial e a plasma. São três farms a mais por dia que cê tem. Nas últimas duas, velho, a plasma é especial. Sim! Cara, mas que porra de arma é essa, velho? Então, parece aquele monociclo, tá ligado? Aquele que o palhaço fica andando em cima, tá ligado? Que isso, vou comprar mais dez, bora. Mais dez? Não, vou fazer o seguinte, mano. Se todo mundo aí deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, eu vou abrir mais dez. E, Fetezão, cê quer lançar um sorteio absurdo nesse vídeo? Um sorteiozinho com meta de quê? De likezão? Meta de like. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu vou sortear uma arma pra galera. Eita! 250 coins do CryptoWise. Eu vou sortear pra vocês uma arma, galera. Só que pra ter esse sorteio, eu tenho que bater 5 mil likes. E aí, pra participar do sorteio, é fácil pra caralho. É só você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário e o seu arroba do Instagram do lado, que se você for o vencedor, eu vou te chamar pelo Instagram, fechou? 250 tokens, irmão. Vale muito a pena, vale muito a pena. O valor do token tá variando bastante. Imagina só, no dia do sorteio, esse token estiver valendo, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. O bagulho vai ser estourado. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Lembrando, o link do CryptoWars vai estar na descrição. E o link da onde comprar o CryptoWars também, o token, se você quiser, também vai estar na descrição, fechou? Eu indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, hein? Tchau, tchau, tchau.